O principal suspeito de assassinar Shirley Rodrigues se entregou na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Araguaína e confessou o assassinato da companheira. A vítima foi espancada até a morte em uma chácara em uma estrada vicinal entre o povoado Pilões e o assentamento Brejão. O crime teria acontecido depois que a vítima saiu de casa para ir ao bar sozinha, enquanto o marido dormia. Em seguida, o homem foi atrás da vítima e voltaram do bar. Na casa do casal, houve a briga com muita agressão. Isso, ele logo após cometer o delito, fugiu, ficou escondido por esses dias e hoje, sentindo culpa pelo que tinha feito, nos procurou, procurou a polícia, disse onde estava e que aguardava para ser capturado e conduzido à prisão. No interrogatório, ele confessou ter agredido a companheira, embora diga que não tinha a intenção de chegar a esse ponto, mas que eles tiveram a briga e ele a agrediu, como já havia ocorrido outras vezes, e que não imaginou que fosse chegar no resultado que chegou. O homem de 33 anos tem histórico violento e já agrediu uma ex-companheira. Ele tem um procedimento anterior por violência doméstica, mas por fatos diversos. Então, agora ele é entregue à CPPA, nós vamos concluir o inquérito, que já está bem adiantado, e remeter ao Ministério Público para que ofereça denúncia e que ele possa responder criminalmente por esses fatos. Para a polícia, o suspeito chegou a afirmar que era normal as agressões entre os dois. A vítima e o autor batiam e apanhavam. O casal tinha problemas com o uso de álcool.